Carvalheiros em Boticas vai ser o palco de uma viagem no tempo, em homenagem ao povo celta que habitou a região e deixou como herança a cultura castreja. Céltica Festa Castreja vai recriar a vivência cotidiana da época através de um cartaz único e diversificado para todos. Recuamos 2.500 anos, depois avançamos 500 e chegamos ao século 1. Vamos ter guerreiros, vamos ter anciãos, vamos ter sacerdotes, vamos ter uma componente civil e também religiosa. Concertos, oficinas e animação de rua fazem parte do programa que vai contar ainda com recriações históricas, com a participação da comunidade local que se envolveu no evento. O êxito deste tipo de evento só acontece quando a comunidade de facto acolhe, abre os braços a este evento e mais do que isso toma a iniciativa. Nós temos feito vários apelos à imaginação, à criatividade das pessoas, das associações e têm surpreendido constantemente. A Céltica será o momento ideal para conhecer o espírito guerreiro do povo botiquense que, com este evento, quer promover boticas e atrair gente para o Conselho. Vamos promovendo, vamos aproveitando estes eventos para divulgar e para dizer às pessoas que saíram de cá por vicissitudes diversas que agora está melhor e pessoas que eventualmente queiram investir e queiram vir para o Conselho Boticas, dizer-lhes também aproveitar estes eventos para lhe dizer as oportunidades que têm e as potencialidades e os benefícios que têm em se instalarem no Conselho Boticas. A magia céltica vai andar à solta na festa castreja de boticas, onde a história e as tradições se vão aliar à gastronomia local, com o guerreiro calaico como anfitrião, o ex-libris da Arqueologia Nacional. A Céltica será o primeiro.